Boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer hoje estar aqui com todos vocês. E nós vamos falar sobre diversidade na antiguidade, na Idade Média. Para isso, nós temos dois estudiosos aqui, muito estudiosos. Temos o Gilberto e o Bruno. Eu vou pedir que eles se apresentem. O Bruno esteve aqui com a gente ontem. Gilberto, você quer começar, por favor? Então, inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite, essa oportunidade de conversar com vocês sobre esses temas tão interessantes. Bom, eu sou Gilberto da Silva Francisco, eu sou arqueólogo, historiador e sou professor de História Antiga da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Então, é isso. Rapidamente, sinteticamente, é isso. Muito bem, muito obrigado. Boa noite a todos que estão chegando aí. Bruno. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Afonso. Obrigado novamente pelo convite. Boa noite também ao meu colega, professor Gilberto. Sou Bruno Chua Burgungino, professor da Universidade Federal de Pernambuco, responsável pela cadeira de História Medieval, com formação em História pela UFRJ, e que realizou toda a trajetória de pesquisa no programa de estudos medievais. E que estive aqui ontem, né? Fazendo uma entrevista rápida sobre as origens do movimento monástico. Muito obrigado, Bruno. Que legal. Bom, vamos começar então, né? A gente fez um tema bem amplo, diversidade, né? Mas é pra falar realmente isso, né? A gente tá mudando o olhar, descobrindo novas coisas, querendo descobrir novas coisas. Tanto na Antiguidade, quanto na Idade Média. Queria começar perguntando pro Gilberto, que a gente sabe que, se você olhar Heródoto, Platão, eles tinham uma grande reverência pelo Egito, por exemplo, né? E tem um Martin Bernal, Martin Dornal, não sei como é que diz, né? Do Black Athena, de 1987, que ele diz o seguinte. Foi, né? Se criou a ilusão de que a democracia, filosofia e ciência são possessões da Europa. Então, ela teria ensinado isso ao mundo, né? E que ele buscou, através desse livro, desfazer essa ideologia da pureza e da hierarquia que surge no século XIX, né? O Eduardo Said também vai dizer o seguinte. Que, de certa forma, existe também a construção desse homem branco, puro, ariano, né? Queria que você falasse um pouquinho de como você vê essas relações da Grécia com esse mundo oriental, do Próximo Oriente, da África, principalmente no período arcaico, que eu acho que é algo bem específico, né? Por favor, Gilberto. Então, na verdade, a gente pode até falar do período arcaico, mas essa relação da Grécia com esse entorno, ela sempre foi muito forte. e o que a gente vê mudando é o discurso desses gregos ao longo do tempo. Então, por exemplo, se a gente pega a Idade do Bronze, as culturas do Egito, do Antigo Oriente, elas eram fortíssimas, e o mundo grego, o que acontece aqui no Egeu, que não era nem bem a Grécia, reproduzia algumas daquelas estruturas administrativas, alguns elementos muito próximos, de uma forma praticamente periférica. Mas a integração, ela é explícita. Você percebe isso em vários elementos. No período arcaico, o que acontece, a gente está falando mais ou menos do século oitavo, sétimo antes de Cristo, até o século, virada do século sexto para o século quinto, antes de Cristo, é um momento de reconexão depois de um grande colapso, né? Fala-se em um colapso com motivos que a gente não compreende muito bem ali no século XII antes de Cristo. Logo depois, é um período de fechamento. Então, essas culturas que se desenvolvem nisso, que a gente consegue como Grécia, elas são ensimesmadas, mais fechadas, e depois elas voltam a se reconectar. Nessa reconexão, é quando eles começam a criar estruturas, elementos, né? Como o alfabeto, reorganizar o próprio espaço urbano, a arquitetura. Então, todos esses elementos, as narrativas, os mitológicos, todos esses elementos, eles são organizados a partir desses diálogos com o Egito e com as culturas do Antigo Oriente próximo. Então, é possível observar explicitamente, por exemplo, narrativas que vêm do Oriente, que elas já circulavam no Oriente há milênios, e que vão ser apropriadas no mito grego. Por exemplo, o dilúvio, ele aparece também nos textos gregos. Então, esses elementos, eles são agregados na composição disso que é a cultura grega. É interessante que, nesse momento, o que a gente percebe é que essas populações ali da Península Balcânica, que a gente chama de Grécia Continental, Grécia Insular, da Joana, eles são muito abertos ao outro. Então, primeiro que eles estão em contato, eles circulam. É possível encontrar, por exemplo, muita cerâmica grega na região da Palestina, no Egito, e o oposto também. Objetos desses lugares ali no mundo grego que indica essa circulação, esses contatos acontecendo por meio das trocas comerciais. E, junto com isso, você vê, por exemplo, a estatuária grega. A estatuária grega desse período, ela é intimamente conectada à estatuária egípcia de milênios antes. Então, os egípcios, eles tinham um estilo específico de criar algumas esculturas, que, enfim, remonta a 3 mil, 2 mil, antes de Cristo. E, nesse momento, isso vai ser trazido para o mundo grego e vai ser desenvolvido ali também. A arquitetura grega, ela dialoga muito fortemente também com isso. Fora que, então, o que a gente observa é que muitos desses elementos, eles aparecem, né, nesse dia, apareciam nesse mundo grego, elas apareciam nesses outros lugares, ou seja, esse Mediterrâneo oriental era extremamente conectado e os gregos, diz um autor chamado Costas Rolassopoulos, grego, né, ele tem um livro chamado Gregos e Bárbaros. Ele diz que os gregos, nesse período arcaíque, ali no início do clássico, eles estavam diante de vizinhos que eram mais antigos, mais poderosos e mais ricos que eles, e eles sabiam disso. Ou seja, existe, então, existia essa abertura. O fechamento para o outro e um discurso negativo sobre esse outro se desenvolve depois da guerra contra os persas e aí, esse tipo de abertura não acontece mais. Pelo contrário, o outro passa a ser visto de forma negativa. Então, a integração continua, a influência e essas trocas, elas continuam, só que existe um discurso, pelo menos, do ponto de vista oficial, que não vê mais com bons olhos. Esse outro. Então, esse outro, ele começa a aparecer de forma negativa. Mas é isso, então, eu acho que, e assim, por que a gente não vê isso com tanta clareza? Porque o século XIX, em vários momentos e em vários setores, ele acabou, esses especialistas europeus, eles acabaram desenvolvendo uma narrativa onde a criação grega, ela é vista como original e criativa. Ela é muito criativa e muito original. Ela não tem muito a ver com o que é egípcio, nem oriental. E isso aparece desde, enfim, a explicação de estruturas como os centros urbanos, as cidades, a filosofia, depois tudo isso, mas também é preciso a gente lembrar, até do ponto de vista da cultura material, tem algumas coisas interessantes, como o que a gente conhece das estátuas gregas e dos edifícios. Quando a gente vai para a Grécia, a gente vê nos livros e nos museus, é tudo branco, é o mármore branco. O Hegel até escreveu por que os gregos não maculavam a brancura do mármore. E aí, toda uma ideia da justa medida, da sofrosine contra a híbris, que é oriental, a cor, o excesso é oriental. Que é o século XVIII, surge no século XVIII. Aliás, essa ideia da brancura, ela é anterior, mas no século XIX, na organização do Estado Nacional Grego, por exemplo, eles recusam a cor. E apesar dessas esculturas, várias delas, e os edifícios, mostrarem vestígios explícitos da cor. Que é uma coisa que vem sendo, mais recentemente, retomado e desenvolvido, estudado pelos especialistas. Então, tem várias pessoas estudando a partir de micro vestígios, de cor, com aqueles equipamentos, enfim, X e tudo isso, recompondo as cores. E era muito colorido. Era muito conhecido com o que a gente entende como Oriente. Só que o século XIX investe na brancura dessa paisagem grega, das esculturas. Então, vocês veem como a contribuição oriental e egípcia, ela foi, em vários aspectos, negada. E é só a segunda metade do século XX, e mais recentemente, que esses elementos voltam para o debate. É legal lembrar que... Como é que é o Schillemacher? Como é que é o nome do cara esse da brancura? É legal lembrar que é esse século do imperialismo, né? Vai surgindo o antissemitismo também, muito forte na Europa, né? Tem um livro bem interessante de um francês, Philippe Joquet, que é o mito da Grécia Branca. Ele vai mostrar como existe mesmo um discurso que, até hoje, no turismo, eles usam essa ideia de uma paisagem branca. é o branco do mármore, aquela claridade contrastando com o azul do mar, é gel, e tudo isso é... Quando a gente frequenta os museus e a gente vê os livros, a ideia é essa. Então, o aspecto da híbris, daquela coisa mais... É a fuga da justa medida, daquele aspecto mais, enfim, detido, controlado, isso vai sendo negado ali desse mundo grego. E eles eram extremamente ligados a essa forma oriental também. E egípcia. Esses elementos aparecem no mundo grego. A cerâmica, ela é povoada desses municípios orientais e eles continuam. Então, esse debate era muito importante. Eu acho que o Afonso, ele deu uma travadinha aqui, mas a gente vai... Voltei. Voltei. Desculpa, pessoal. É, sempre pode acontecer. Bruno, obrigado, viu, Gilberto. Bruno, nós estamos, então, vamos dar um salto aí no tempo, né? A gente sabe que depois desse período que o Gilberto veio, teve a época clássica de Péricles, vamos dizer assim. Depois, no helenismo, eu acho que tem mais misturas, mais hibridizações. Mas vamos para a Idade Média, para o início da Idade Média. Houve, então, uma influência maniqueia muito forte, né? em Santo Agostinho, apesar de depois ele negar e tal. Mas que é aquela coisa, dividia o mundo entre duas forças, bem e mal, e a carne estava do lado mal, né? E a carnalidade estava do lado do negro. Queria que você falasse um pouquinho dessa visão do negro, né? Nesse início da Idade Medieval, por favor. Tá certo. Então, vamos começar discutindo, né? A gente tem que pensar o seguinte, né? A relação entre corpo e alma que é preconizada no cristianismo, já no seu momento inicial, tá legal? Que começa ali a ser posta em questão. Que é uma ideia segundo a qual o corpo mantém uma relação de indissociabilidade em relação à alma. Quer dizer, de alguma maneira, uma dinâmica entre o espiritual e o mundano e o terreno em que o que é corporal expressa o que há na alma. E vice-versa. O que acontece também no corpo de alguma maneira ocasiona reflexos na alma, tá? E a cor negra, ela detinha um valor simbólico em várias ocasiões, tá? A gente vai ver que, por exemplo, o rei do inferno, né? Lúcifer era retratado como o negro, né? Como o grande mal, o negro. Então, o que acontece? Junto à cor negra, era atribuída valores negativos, conotações negativas, principalmente pela metáfora da escuridão, da ausência de luz, enquanto, por outro lado, a claridade, a iluminação era atribuída, e a brancura, né? Em consequência, era atribuído valores positivos. Isso dentro de uma lógica, de um discurso, é metafórico, tá? Inclusive, isso daí era a chave de leitura para a interpretação das escrituras. Diversas passagens das escrituras utilizavam essas chaves, né? De se remeter a valores negativos ou positivos em relação à cor negra ou à cor branca para poder compreender determinadas passagens. Bem, então, o que acontece? Quando nós vamos ver o surgimento de referências a pessoas negras nesse discurso cristão, é interessante. Eu fiz um levantamento nisso em documentos dos mais diversos, tá? Só fontes textuais. E eu percebi o seguinte, em geral, são menções, assim, muito rápidas, tá? São menções, assim, a passã mesmo, ah, teve tal personagem, teve tal pessoa. Em geral, são episódios muito curtos que são citados em relatos, em documentos muito extensos. Porém, há uma certa frequência, há uma regularidade, tá legal? E na menção há personagens negros. Em geral, esses personagens negros eram referidos como etílpes. Sendo o etíope, aqui, uma categoria genérica para se referir a qualquer um que fosse extremamente negro, né? Inclusive, há um topos muito recorrente da ideia do etíope, enquanto mais negro e mais remoto dos homens, né? Como aquele que está muito distante. Até tem um autor, né? Que é o Isidore Sevilha, que é bem interessante, que ele escreve nas etimologias que a Etiópia é a última das terras antes de você chegar nas antípodas. Quer dizer, que está ali no extremo do mundo, é a terra mais afastada de todas. Então, esse negro, né? O negro, que é o mais escuro dos homens, o mais afastado, genericamente chamado de etíope, ele tem uma determinada recorrência, uma determinada constante ali nesses escritos cristãos, no comecinho da Idade Média, nesse período de transição da Antiguidade para a Idade Média. Tá certo? E aí, nós notamos como muitas vezes já começa a aparecer em sentidos em contornos negativos. A maior parte das menções a negros nesse contexto é enquanto referências a aparições demoníacas, tá? Boa parte dos personagens referidos como etíopes e negros são demônios na literatura cristã. Mas será que a gente consegue mapear a origem desse fechamento digamos da Europa? Porque nesse período nós estamos falando assim de um período de onde o império bizantino também é muito forte, né? também existe um puritanismo e a mulher também ela começa a ser colocada como origem do mal, né? Também ela estaria ligada à carne e tal. Então a gente consegue mapear porque há esse fechamento? O que? É uma influência do imperador dessa visão imperial? O que que está acontecendo aí desse mundo patriarcal romano? A gente consegue não sei uma briga com o pagão? A gente consegue mapear isso? Então vamos lá. primeiramente não há um fechamento, tá? Na verdade isso são ideias que circulam ao redor do Mediterrâneo como um todo não é uma coisa ocidental ou europeia tem também essa ideia do norte da África lembrando aqui que a gente também não pode associar a África à negritude a África é muito mais diversa que isso, tá? Nós temos também documentos por exemplos que são escritos num contexto já mais oriente em Constantinopla na Palestina na Síria também que traz esse estereótipo negativo em relação ao negro tanto é que depois também os árabes até retomam determinadas conotações negativas que são atribuídos aos negros então de modo algum é algo exclusivamente dessa Europa ocidental mas é algo compartilhado isso que o Gilberto trouxe que eu acho muito interessante dessa ideia da circularidade da troca de mundos que não estão isolados estantes fechados apenas em si mas que recebem influências de outros lugares mas que também vão se fazer presente em outras localidades quer dizer nós temos uma circulação aí e intensas trocas culturais ela também se dá nesse momento então na verdade é algo que está ocorrendo no Mediterrâneo como um todo ok e uma série de elementos reforçando esse discurso cristão em relação a isso veja bem o que eu tenho notado na documentação que na verdade a preocupação em si quando começa essa estereotipação negativa do negro no discurso cristão pelo menos uma perspectiva cristã eu não posso falar em períodos anteriores pelo menos não nessa etapa da minha pesquisa mas o que eu tenho notado eu tenho notado que essa estereotipação negativa embora fale lá do etílpe ele não está preocupado com o etílpe propriamente dito e tampouco está preocupado com o negro em si tá legal o que eu quero dizer não é que não houvesse contato com pessoas negras e nem que uma pessoa lá na cidade de Roma nunca tivesse visto um etílpe nunca tivesse visto um negro mas que os cristãos ao escreverem sobre essas pessoas negras sobre esses tais etílpes que são os homens mais negros no mundo eles na verdade estavam escrevendo pensando não nas pessoas concretas que vinham e que tinham essa fisionomia mas sim eles estavam retomando determinado estereótipo que estava disponível na cultura daquele momento para poder articular dentro de todo um discurso de toda uma retórica que queria ali trazer para sua própria comunidade não sei se me faço claro é meio que assim opa vou falar mal do coleguinha para poder argumentar aquilo que eu quero argumentar por exemplo vocês são vocês não podem ser muito carnais como os negros seria algo assim sim exatamente porque uma das coisas é uma das representações principais da etiópia né é que a etiópia ela é a região mais próxima ao sol e a região mais quente da terra isso explicaria até mesmo a extrema negritude né os etíopes são muito negros porque eles são queimados pelo sol né e uma das características intrínsecas ao próprio etíope negro seria justamente a sua hipersexualidade tá entendendo então é um dos motivos pelos quais eles acabam sendo associados a essa figura demoníaca quer dizer a aparição diabólica é enquanto a na forma de um negro etíope isso é muito recorrente inclusive em alguns relatos bem famosos né que eu já dei uma palinha ontem de certa forma é aparece como negro etíope e aparece tentando o cristão pela via sexual e muitas vezes enquanto mulheres isso também é interessante mais do que negros boa parte dos demônios que aparecem como negros aparecem como mulheres negras quer dizer não é só a cor da pele mas também é uma questão de gênero que tá relacionado a essa questão de como há um discurso cristão que é construído a respeito também das mulheres e do seu caráter pernicioso à virtude masculina eu acho que foi isso que eu quis dizer com relação ao Justiniano se não me engano pelo ano 500 que ele vai criando umas leis bem exógenas também e é bom dizer também que os evangelhos foram aquilo que a gente falou ontem tinha uns 300 evangelhos que viraram 4 então também aí um fechamento sei lá nesse sentido não sei Gilberto temos um herói Neelida que aparece de um jeito ele vai se tornando negro queria que você falasse um pouquinho do nosso herói Memnon por favor então o Memnon na verdade ele é um herói que aparece na Elíada mas ele não é um grande herói na Elíada mas ele aparece lá também ele é um dos grandes heróis do chamado ciclo épico teria sido um conjunto de vários grandes poemas que falam sobre esses heróis e tem um ciclo específico que é o ciclo troiano que vão contar então as várias narrativas desde a partida até o retorno da guerra de Troia e o Memnon teria tido um poema específico relacionado a ele mas uma coisa que o Bruno falou que é interessante inclusive que tem a ver com o Memnon o Memnon é o herói Etíope Etíope e o nome Etíope é o nome grego é Aethiópia Aethó que é queimar e Ops que é aparência rosto olhos então aquele que tem o rosto a aparência queimada e não por acaso como o Bruno vinha falando a mãe do Memnon é a própria Aurora aquela que traz o Sol é aquela que auxilia Helios nessa tarefa do nascer do Sol quando o Sol aparece e era também já naquele contexto ontem saíterio arcaico visto como o fim do mundo era aquele lugar muito distante então era aquela borda aquele lugar onde o Sol nascia então você vê que esses elementos eu nem sabia que isso era que era continuava enfim compreendido dessa forma em contextos tão posteriores e o Memnon ele é então um herói que aparece nesse chamado ciclo troiano só que a gente tem duas categorias de fontes principais para entender o Memnon as literárias e as figuras as fontes iconográficas na literatura é complicado porque por exemplo tem uma obra que foi perdida a gente não conhece chamada Etiópida e contaria essa ida de Memnon com seu exército de etíopes africanos lutar em Troia então ele luta em Troia ele aparece muito constantemente lutando contra Aquiles por exemplo em algumas figuras só que essa narrativa ela aparece efetivamente num texto muito posterior dizendo que ela é daquela época ela aparece num texto na verdade de uma biblioteca de um patriarca bizantino do século IX chamado Fóssil dizendo que no século V depois de Cristo um tal de Prócolos que é um filósofo neoplatônico ele fez uma espécie de resumos desses livros do ciclo troiano e um desses livros era a e ao Arctinos de Mileto do século VIII antes de Cristo ou seja vocês veem que é muita mediação para chegar na obra cotidista literário entretanto a gente percebe por exemplo em Homero lá na Ilíada em Céia ele fala de Mêmino não tão profundamente mas as características que aparecem na Ilíada em Exíodo na Teogonia em Píndaro também em algumas obras são características que não revelam necessariamente a negritude do herói ele é um herói etíoco mas ele é apresentado como um excelente guerreiro e um homem muito belo só um segundinho Gilberto desculpa vocês veem quando eu compartilho vocês chegaram a ver quando eu compartilhei a imagem? é que ainda não daqui a pouco eu vou eu vou falar das imagens ah não ok é só estava em dúvida mas esse aspecto da negritude dele não aparece inclusive uma questão interessante da própria compreensão muito abstrata e pouco precisa dos gregos daquela época da localização da Etiópia que alguns textos aparentemente ela fica no Oriente e não na África não mais abaixo então e esse herói que é visto como um herói equivalente ao Aquiles ele é um herói ele tem origem muito parecida ele é um excelente guerreiro ele é filho de uma deusa e de um de um nobre de Troia esse herói ele vai ele não aparece necessariamente nos textos a informação de negritude relacionada a ele não é apresentada e aí as imagens aí você pode apresentar ele aparece na verdade como asiático não é isso? ele aparece como um herói grego é isso ele aparece idêntico a Aquiles por exemplo existem algumas no período arcaico e clássico essa por exemplo vocês veem a esquerda são duas imagens selecionadas de um mesmo vaso à esquerda vocês veem o Aquiles e à direita o Memenum a gente sabe que tem inclusive inscrições que nomeiam essas figuras eles estão em combate eles têm indumentária parecida aspectos físicos parecidos é tudo muito equilibrado na caracterização do Memenum e do Aquiles se você puder mostrar as outras deixa eu ver aqui isso aqui que a gente vê é um vaso que ele apresenta uma figuração que é um pouco polêmica é Memenum e duas Amazonas e aí por que eu escolhi essa imagem? ela mostra uma coisa interessante e muito mal compreendida por aí nós vemos então um homem negro e duas mulheres ali ao lado como elas têm a pele branca elas são caracterizadas geralmente as pessoas identificam esse como um Memenum negro e essas mulheres brancas entretanto que a gente é preciso entender que nesse período esse tipo de figuração acho que saiu o Afonso as figuras saíram esse tipo de figuração em de forma gráfica bidimensional o negro e o branco ele caracteriza sobretudo isso a gente vê de novo eles caracterizam sobretudo essas cores caracterizam o gênero então mesmo homens gregos vão aparecer com a silhueta negra dessa forma o nome da técnica é chamada figuras negras e as mulheres inclusive mulheres africanas negras vão aparecer com a pele branca porque a caracterização aqui ela distingui gênero e não cor necessária entretanto esse homem que está no centro ele tem aspecto de um homem negro ele tem elementos eu não encontrei uma figura mas o rosto o cabelo o nariz indicam e o armamento dele também indica essa inserção àquele ambiente africano etíope entretanto o que a gente pode ter aqui é um membro do exército etíope do Mêmico e as amazonas que também são aqui elas lutam também lá em Troia eles são eles são e se opõem ao exército dos gregos tem uma outra imagem se você puder mostrar aqui a gente vê claramente a distinção aí à esquerda vocês veem o vaso e à direita um detalhe no centro tem o Mêmino o herói com indumentária grega os armamentos gregos e ao lado dois a cada lado dois etíopes e aí a gente pode ver no detalhe como o tipo de nariz de boca de cabelo e inclusive os armamentos são diferentes ou seja o Mêmino apesar da origem dele e apesar de liderar um exército de etíopes negros africanos ele não aparece como negro africano nesse momento ele é um herói grego como qualquer outro entretanto se a gente considera um período posterior período helenístico e romano vamos pensar em século segundo aqui são algumas figuras da cerâmica ática vasos produzidos lá na região de Atenas que apresentam cabeças e esse é um de vários dessas pequenas cabeças de pessoas negras etíopes essa caracterização o etíope é tudo que é africano e negro nessa concepção é uma caracterização muito imprecisa e aparece também em grande quantidade esse tipo de justaposição é uma cabeça grega de uma pessoa grega e de uma pessoa etíope as duas associadas então existe toda uma associação e uma reflexão sobre isso aí mas um período posterior no período helenístico vamos pensar em século terceiro mas sobretudo segundo antes de Cristo e depois no período romano quando a compreensão do que é o Egito do que é o Oriente muda ela se torna mais precisa por exemplo com o avanço do exército do exército de Alexandre e depois a instituição dos reinos helenísticos o Egito passa a ser dominado por exemplo uma uma dinastia macedônica os ptolomeus então essas informações a compreensão desses lugares ela se torna um pouco mais precisa e nesse conjunto de elementos eles mobilizam aquelas antigas referências então por exemplo vamos pensar o rei ptolomeu terceiro chamado ptolomeu e filadelfo ele se casa com a própria irmã arsinoe terceira essa rainha ela os dois irmãos casados eles vão ser aproximados de ises e osires que são irmãos são deuses e são ocupam esse lugar de reis também mas também de zeus e her que também são casados são deuses e são também ocupam esse lugar de divindade de reis são reis de panteão então vocês veem como esses elementos vão ser mobilizados o Memnon nesse contexto ele vai se deslocando ele não é mais esse herói impreciso de localidade precisa e de aspecto impreciso ele passa a ser negro efetivamente então por exemplo em alguns textos o Catulo quando ele fala em Memnon ele fala em Memnon etíope e o significado no texto de etíope em latim a partir do grego é muito próximo da ideia de Memnon negro mas pode ser também o Memnon etíope aquele que vem da região da Etiópia mas em Virgílio na mesma época século o Virgílio na Eneida ele vai falar o que em Memnon níger aqui já é claramente ele é um herói negro ele não tem mais esse aspecto duvidoso e em textos posteriores inclusive ele começa a aparecer como da cor da noite por exemplo então vocês percebam aí que ele vai sendo cada vez mais associado àquele ambiente negro africano e deixa de ser um herói grego etíope e passa a ser um herói negro efetivamente ele passa a ser um daqueles daquele que ele comanda no exército você acha que isso se deve aqui no período arcaico eles precisavam de uma espécie de mediador e agora eles querem fazer uma espécie de propaganda populista vamos dizer assim é que no período arcaico eles faziam muito assim por exemplo pensemos aí na origem da escrita né a origem da escrita alfabética os gregos eles tinham um mito tinha um herói específico que era o eles atribuíam aos fenícios tanto que o nome dos caracteres era os fenícios né os caracteres fenícios só que eles atribuíam um herói específico chamado de cádimo que não aparece ele teria transmitido da fenícia para os gregos o alfabeto não aparece nas fontes fenícias ou seja os gregos eles criam esses heróis essas mediações que não correspondem necessariamente ao universo do outro e quando eles criam esses heróis eles caracterizam de uma forma própria porque esse Mêmenon ele é o herói de uma deusa grega ele é de uma dinastia Troia é uma cidade grega né ela está lá no Oriente mas ela é culturalmente ela é grega os deuses gregos são cultuados lá e tudo isso então em vez de apesar de ele ser nascido na Etiópia e liderar um exército da Etiópia ele é rei da Etiópia ele e o Ematião que é o irmão dele os dois são reis da Etiópia ele não naquele momento ele ainda é criação grega e ele aparece como uma criação grega só que no desenvolvimento né no aprofundamento dessas relações ou seja quando o Egito por exemplo e esse Oriente eles passam a ser parte desse mundo dominado por esses reinos chamados helenísticos né o que acontece ele deixa de trazer esses aspectos imprecisos e aí a mediação é outra a mediação ela é local também então por exemplo recorrendo ao exemplo dos ptolomeus os ptolomeus eles eram sacerdotes deuses deificados no Egito respondendo a lógica dos faraós e divindades anteriores e também eles transportam isso pro mundo grego tem o santuário por exemplo que eu estudo lá em Delos que é o santuário de Hera fica ao lado do santuário de Serapis que foi instalado no período helenístico e o culto de ptolomeu e de Arsino e a esposa dele dos dois era feito em Delos como divindades então eles eram também cultuados como divindades então eles mobilizam esses elementos e transformam né eles vão usar de uma outra forma e o meme não parece que é isso ele vai ser trazido ele vai ser transformado nesse processo de mediação local e mediterrânica né porque eles vão sempre os ptolomeus eles têm que responder a lógica local egípcia mas também mediterrânica grega enfim de outros locais o meme não ele executa esse papel imaginamos que nesses 300 anos aí eles devem ter se miscigenado também de alguma forma né o Thiago colocou o Thiago colocou aqui o romantismo fez o mesmo com a idade média não quando a gente pensa nas catedrais a gente pensa no gótico cinzento e elas eram coloridas é vamos vamos saber né como que era muito obrigado Gilberto Bruno eu queria que você localizasse agora os pais do deserto que época nós estamos falando que a gente está viajando tanto no tempo aí vai vai dar um mareio como o pessoal fala aqui né localizar no tempo né e esse personagem do Abba Moisés né ele é um personagem que você acha que retrata uma realidade afinal estamos no Egito né ou você acha que ele é mais aquilo que você falou há pouco né que ele é um personagem que tem a ver com uma discussão interna do das comunidades fala um pouquinho aí do Abba Moisés para nós por favor tá certo é só comentando o que tinha dito o Tiago realmente né a nossa imagem de Idade Média como Idade das Trevas que foi sendo construída ao longo de séculos sobretudo também aí por todo o medievalismo vitoriano né ali do século XIX nos faz muitas vezes imaginar esse ambiente das cidades medievais das catedrais como extremamente escuros né aqueles vilarejos apertados e bem sujos e na verdade nós temos uma Idade Média que é muito mais colorida e iluminada do que efetivamente costumamos ter em nossas mentes mas vamos lá indo a pergunta do Afonso que é uma pergunta bem interessante os pais do deserto a gente vai retomar um pouquinho do que a gente conversou ontem tá Afonso que é legal para situar tá quando nós falamos do movimento monástico cristão então aquela ideia de um movimento religioso cujas origens estão ali por volta do século IV tá certo de pessoas que num primeiro momento teriam ido de acordo com a literatura para uma busca solitária no deserto por elevação espiritual por uma progressão marcada pela renúncia a tudo que fosse mundano aos prazeres da carne em favor a contemplar apenas a Deus tá então a literatura monástica nesse primeiro momento tendo como referência principalmente a figura de Antão cuja vida relatada por Atanásio de Alexandria numa vida de santo que ele escreve que a vida de Santo Antão e que relata todas as tentações que ele passou no deserto e assim por diante se tornou uma referência para todos os escritos monacais que vieram depois tá então a literatura que era voltada para a audiência de monges ela foi de certa forma influenciada por esse primeiro texto tá escrito por Atanásio que dizia a respeito a trajetória do Santo Antão tá essa figura mítica de Antão bem os pais do deserto os pais do deserto a gente conhece muito de forma indireta na verdade a ponto da gente até mesmo questionar a sua existência e a facticidade de alguns elementos das biografias dessas figuras que chegaram até nós de toda maneira o que mais nos importa é justamente a repercussão da imagem que se construiu a respeito desses pais do deserto quem seriam eles seriam justamente esses primeiros grandes solitários que vão ao deserto logo após Antão mas seguindo uma trajetória muito próxima de ir ao deserto buscar o isolamento mas alguns deles tiveram discípulos discípulos que seguindo justamente seus ensinamentos obtiveram também um grande carisma obtiveram uma elevação dentro do caminho da santidade bem então o que que acontece sobre esses pais do deserto nós não temos fontes contemporâneas à época as quais eles teriam vivido tá aí inclusive a questão da facticidade ou não deles que eu sinceramente é um debate que eu não quero entrar tá mas o que que acontece houve tradições orais que eram repassadas por uma série de cadeias de mestres e discípulos de círculos monásticos que iam passando adiante né a vida os feitos desses pais mas também os seus ensinamentos supostos ou não tá eventualmente essas figuras teriam vivido no século IV sobretudo ali na região do Egito eventualmente a partir do século V essas tradições até então predominantemente orais começam a ser transcritas e transcritas em circunstâncias as mais diversas são nós temos tradições que foram escritas por exemplo já no contexto da Galia né que corresponderia hoje a atual França mais ou menos na Península Itálica nós temos transcrições na Síria dessas tradições enfim na verdade o que nós vemos é que essas tradições que teriam uma origem ali no deserto sobretudo do Egito se dispersa tá vão para diversas direções tá e inclusive é muito interessante como às vezes transcrições que são feitas mais ou menos na mesma época digamos assim às vezes com intervalos vamos dizer assim de uma década apenas nós vamos ver é ocorrendo na Síria por exemplo e na Galia regiões razoavelmente distantes nesse período e com várias similitudes tá indo diretamente a figura do Abba Moisés Abba era o título justamente que era atribuído a essas figuras do deserto tá na literatura a gente vai ver esses grandes pais do deserto que eram referência exemplo mas também estabelecedores de tradições legítimas eles eram referidos como Abba tá que seria um termo que poderia ser traduzido como pai tá certo bem então o que que acontecia Moisés foi um tem um elemento que é muito interessante nós temos quatro documentos escritos ao redor em torno do século quinto que contam ou pelo menos fazem referências a essa figura a história eclesiástica escrita por Sosomeno nós temos a história lausíaca escrita por Paládio de Eleonópolis nós temos a história dos monges do Egito e nós temos os apotegmas dos pais tá os apotegmata patrono como são conhecidos que é um documento anônimo que é uma grande coletânea bem vamos dizer bagunçada né pra que é realmente um documento de natureza muito complexo até mesmo da gente trabalhar e manusear né que é uma grande coletânea de dizeres que foi juntada por algum grande compilador tá oi vou te pedir pra sintetizar porque nosso tempo tá correndo beleza vou tentar ser mais sintético então então o que que acontece desse conjunto documental todo que cita o Aba Moisés nesse período nós só temos dois documentos que mencionam ele enquanto negro tá legal que é os apotegmas dos pais e a história lausíaca do paládio é vou ler um trecho do apotegma dos pais assim que é bem curtinho mas que eu acho que ajuda a gente a visualizar um pouco tá é uma passagem pequena disse de Aba Moisés que quando se tornou clero clérigo colocaram-lhe a éfode que é uma veste sacerdotal o acerbispo lhe disse você se tornou todo branco Aba Moisés o ancião respondeu exteriormente senhor ou também interiormente querendo testá-lo o bispo o bispo disse ao clero assim que Aba Moisés entrar no santuário afugentem-o e o sigam para ouvir o que diz o ancião entra lá e eles o injuriam e o espantam dizendo-lhe vá embora etilpe e ele sai dizendo a si mesmo bem feito para você de pele toda negra como cinza se você não é um homem por que vem entre os homens então o que que acontece a gente vê nessa passagem em outra dos apotegmas dos pais como a questão da negritude desse personagem é posta enquanto algo que detém um valor simbólico né você quer aqui demonstrar justamente a ênfase no caráter de humildade de paciência dessa figura tá legal e tem todo um jogo simbólico né da branquitude interna da negritude externa enfim não vou ter como aprofundar aqui por conta do tempo mas é um jogo que a todo momento perpassa nos apotegmas dos pais já na história lausíaca do paládio a pegada é outra tá conta como ele antes de aderir ao movimento monástico ele era extremamente cruel ele era extremamente entregue aos vícios né bebia tinha uma vida sexual muito exagerada deslumbrada ele andava com bandidos inclusive talvez tivesse cometido assassinato se converte a vida monacal e quando se converte ele ele é assediado ele a todo momento ele é instigado pelo demônio da porneia né pelo pelo desejo sexual da sua vida pregressa tá certo então você tem toda uma perspectiva que é construída a respeito desse Aba Moisés na história lausíaca de que a negritude dele marca uma ambivalência tá certo entre aquilo que ele visa abandonar anteriormente que é uma vida de carnalidade e aquilo que ele pretende alcançar que é a vida escética tá isso é jogado muito ao longo dessa narrativa então o que acontece hoje em dia os trabalhos sobre essa figura em específico tem seguido a seguinte orientação não importa se existiu um Aba Moisés se ele era efetivamente vindo da Etiópia se ele efetivamente era negro ou não a figura histórica se é que existiu o que importa é que existe uma figura literária que é caracterizada como de procedência etíope e de pele negra e a partir disso uma série de questões retóricas discursivas e simbólicas são evocadas e articuladas pra passar uma determinada ideia uma determinada mensagem o que você tá dizendo é assim talvez num primeiro momento ou pra uns ele é sempre usado com fins políticos pra uns pra defender como uma espécie de propaganda do autocontrole cristão como modelo e pra outros como uma propaganda do poder conversor do cristianismo Exatamente uma questão assim então de que é algo ali são conjuntos de ideias que estão ali disponíveis né vamos dizer assim pra você manejar conforme aquilo que é o seu propósito ali que é o seu interesse ali naquele momento tá legal de modo bem sintético muito obrigado obrigado é bem complexo a gente é que criou uma live assim de falar mil anos em uma hora Gilberto por favor tem a Flávia Amaral que pesquisa também esse período helenístico ela já esteve aqui várias vezes com a gente e ela tá vivendo no Canadá então ela disse que agora também em função do Black Lives Matter e tal estão surgindo várias discussões de descolonizar a antiguidade né vários personagens sendo revistos e tal queria que você falasse um pouquinho sobre os estudos se há novos estudos como você vê essa questão do descolonizar então como que eu vejo assim eu acho que tem várias questões envolvidas né pensando por exemplo o campo da história antiga né e na história antiga o que a gente vê é assim uma uma espécie de de crítica que desestruturou o discurso da história antiga como a origem da civilização ocidental ou seja Bessi Roma como essas experiências que teriam aperfeiçoado e projetado isso que que é a civilização ocidental a própria noção de civilização e enfim e a projeção daquela experiência para o planeta todo tudo isso passou a ser bastante criticado ali depois da segunda guerra e a gente tem que pensar nos movimentos civis e a descolonização a reorganização do cenário internacional do ponto de vista política econômica tudo isso então muda essa história antiga e um aspecto fundamental dessa história antiga que vai sendo reorganizada primeiro um recorte cultural então não existe uma identidade ocidental nenhuma identidade grega ou romana mas são várias e ela pode ser tanto a perspectiva do dominado no caso do império romano por exemplo da província e a crítica da ideia de romanização a mesma coisa é ver enfim isso que a gente vê como o mundo grego unificado não era nada unificado e que existem efetivamente essas contribuições orientais egípcias e esses elementos aparecem e também os negros na antiguidade mulher na antiguidade todas essas questões então com esses recortes culturais das identidades aparecem e mais e que são muito fortes até hoje em dia mais recentemente o que a gente percebe é uma uma outra perspectiva que tenta retomar a grande narrativa porque as identidades elas pulverizaram a grande narrativa não é mais a história antiga os grandes movimentos mas são recortes que são diferentes e existe uma enfim próximo do que é uma história ambiental e das integrações a história do lugar que vem sendo desenvolvido desde a década de 90 a história antiga é pensada como história do mediterrâneo antigo ela é discutida a partir da lógica de uma história global ou mediterranização como processos de globalização em níveis específicos de globalização e uma certa disputa atual entre o recorte da identidade e o recorte da integração isso é interessante porque isso não está só na história antiga isso está na parte política de maneira mais ampla e isso influencia diretamente a história antiga eu vi por exemplo não vou aqui se está analisando anteriormente mas pessoas dizendo assim uma aluna queria estudar gênero e aí a pessoa chega e fala assim não, gênero já deu né vamos estudar outra coisa com relação a esse mesmo tema aí eu fico pensando quem decidiu que o gênero já deu agora precisamos ir para a grande narrativa os processos de articulação então essa é uma tensão interessante que mostra como essa história que a gente faz é viva porque ela responde muito bem essas questões e aí dentro desses vários desses debates eu percebo por exemplo eu venho estudando lá eu estou ligado a um projeto da escola francesa de Atenas que é o Santuário de Hera em Delos e nesse projeto eu tenho um grupo de estudo e a gente vem estudando publicações sobre o culto de Hera e a representação de Hera o que a gente percebe por exemplo que a ideia de Hera como uma mulher ciumenta irascível quase louca tem muito a ver com a perspectiva de uma bibliografia que vai sendo constituída ao longo do século 19 e 20 porque era essa era que a gente conhece do período arcaico clássico posterior ela é uma deusa muito focada no domínio dela que é a defesa a defesa da prole legítima e é isso que ela faz e todos os deuses eles são muito violentos quando o domínio deles qualquer enfim quando o domínio deles é ofendido de alguma forma algum elemento contrário qualquer deus apolo deus solar enfim todos eles são extremamente violentos e Hera é também quando o domínio dela é de alguma forma colocado em questão o problema é que é Zeus ele que é o problema para que ela estabeleça ali o controle de uma prole legítima efetivamente mas então a interpretação de uma mulher louca ciumenta é uma outra lógica e aí os estudos de gênero ajudam muito a gente a entender a gente estava lendo por exemplo um texto sobre abusos que Zeus fez contra ela na Ilíada alguns abusos psicológicos e aí tem uma série de ameaças ele é ameaça era de de agressão física lembra algumas agressões anteriores que ele faria novamente ou seja então são outras questões que são colocadas eu acho que isso é muito interessante e tem a ver com uma coisa que é muito importante eu acho é assim o campo a universidade ela ela geralmente ela é tradicional ela mantém ela se mantém ali dentro dos das questões do seu quadro e para a gente mudar para dar um passo é importante que novas questões cheguem né e essas novas questões por exemplo a questão uma questão que é muito cara para mim atualmente que é a questão de uma leitura afrocentrada da história antiga e do Egito sobretudo da antiguidade isso quem construiu efetivamente e tornou isso influente foram os ativismos não foram os intelectuais foi uma construção intelectual no movimento pan-africanista o Sheik Antadio o intelectual serregalês e tudo isso mas quem consolida essa ideia que é uma ideia imprecisa tem um monte de problemas mas quem consolida essa ideia é são os movimentos civis e a cultura popular não é a universidade a universidade muitas vezes ela se furta a discutir essas questões dizendo que elas não são importantes e o que acontece é que então pessoas com essa agenda tem que entrar na universidade assumir os postos dos especialistas e forçar o campo a mudar então essa é uma questão importante fantástico posso fazer uma intervenção pegando o gancho do Gilberto? pode mas eu já vou fazer minha pergunta antes daí você vai ah ok porque estamos falando então de descolonização queria que você falasse um pouquinho de outras heranças que o ocidente supostamente cristão teve eu me lembro eu comecei um doutorado em história da ciência na PUC de São Paulo e se falava muito dessa influência de Bagdá no século IX então textos como teologia de Aristóteles corpos herméticos então quer dizer uma origem árabe uma tradução árabe do grego sim eu só queria pegar um gancho do que o Gilberto disse o professor realmente nós temos a academia a disciplina histórico conhecimento histórico ainda muita base naquilo que foi estabelecido no século XIX e a área de história medieval em particular de todas as áreas é uma área que ainda é muito presa a isso na verdade é o comentário que eu vou fazer a fala do professor Gilberto também a sua pergunta dá para entender as duas na área de história antiga nós tivemos o Xanka de Anta de Ope nós tivemos o Martin Bernal nós tivemos vários autores e também uma influência do ativismo e mais do que isso uma repercussão na cultura popular mesmo tal como disse o professor Gilberto hoje em dia tem todo um debate que a gente vê nos fóruns de Facebook e outras redes sociais sobre a possibilidade de uma Cleópatra negra de um Jesus negro ou de um Jesus de feições semitas mas por que nós não conseguimos imaginar uma idade média que não seja branca ou imaginar uma idade média em que se a gente imagina um não branco é aquela coisa muito distante muito diferente até mesmo quase que exótica e não uma figura mais familiar e representativa talvez se muito ali o muçulmano e aí e sendo que há uma apropriação inclusive com nomes de 300 né sim aí eu coloco o seguinte a área de história medieval ela se configurou enquanto uma área extremamente conservadora tá por muito tempo ao longo do século XX a área de história medieval ela foi uma área de extremo conservadorismo extremamente elitista tá legal tanto é que a gente vê que a maior parte dos medievalistas lá fora ainda hoje são brancos inclusive o fato de eu estar aqui hoje né e foi algo muito engraçado né aqui contando uma situação que aconteceu numa das nossas primeiras conversas né Afonso que seria interessante diversidade também ter representatividade e que aqui está numa live né na live um homem branco hétero cis conversando sobre diversidade isso se deve realmente ao esvaziamento do campo né e que tem a ver também com quem tomou conta do campo e qual é o problema disso o problema né os desdobramentos disso é que a história medieval acabou sendo entregue de bandeira de bandeja aos grupos mais excludentes possíveis projetos supremacistas né a gente vê por exemplo como a Ku Klux Klan lá nos Estados Unidos ela tem todo ali uma estética né que eles andam a cavalo né tudo mais que apela os valores cavaleirescos né a gente vai observar como por exemplo quando teve a Charlottesville né há uns anos atrás os grupos de supremacia branca eles se vestiam que nem templários né você tem por parte dos supremacistas brancos aquela coisa de tomar um mote do deus Vult e de assumir a estética templária a estética cruzadística né principalmente contra os imigrantes na Europa né aquele rapaz que atirou em 72 lá na Noruega se diziam cruzados também né exatamente exatamente isso se deve porque a gente entregou de bandeja a gente não disputou essa narrativa e a gente não entregou não deu elementos né também pra que o pensar histórico sobre esse período fosse diferente de ver uma idade média diversa então basicamente qual a idade média que a gente traz é uma idade média branca masculina cristã apenas né uma idade média homogênea como se qualquer diversidade tivesse vindo depois da idade média e que de certa forma isso legitima o próprio discurso supremacista entende ele se a gente não disputa e não demonstra que a idade média é diversa a gente vai continuar entregando isso de bandeja pra eles daí a importância de uma pergunta como a sua tá sobre a influência dos árabes né que a gente tem muito uma ideia né do choque de civilizações né de que você tem de um lado o cristianismo e do outro o islã e os dois ao longo do tempo eles são duas coisas que sempre vão se opor sempre vão estar em guerra são tão diferentes que não é possível o diálogo e não é bem assim você tem ali na península ibérica você falou até da Andaluzia né essa convivência às vezes até pacífica entre cristãos judeus e muçulmanos nós temos diversas regiões onde ocorrem diversas trocas de saberes a medicina por exemplo a medicina árabe ela chega e é traduzida ela é bem vista no ocidente no século 12 a ponto de ter ali na região de Salerno no sul do que hoje é Itália né várias traduções de manuscritos árabes de medicina então quer dizer boa parte do pensamento dito ocidental né que o ocidente também é uma criação ele se constrói a partir de ideias que vêm do oriente né sobretudo do Islã Islã o nosso vizinho é impossível que não tenha tido trocas tá esses livros herméticos também vão ter uma grande influência né sem falar na própria construção do Aristóteles porque esse livro por exemplo Teologia de Aristóteles que foi criado na verdade pelos árabes né ou foi uma foi compilado ali foi meio que traduzido assim acabou tendo uma influência enorme é um Aristóteles totalmente artificial né pelo que parece ali já fala assim ó a quebra de teorias já sedimentadas no ambiente acadêmico é um trabalho imenso sim o Tiago vai colocar a Antiguidade e a Idade Média estão sendo amplamente utilizados pela extrema direita fundamental o debate público nessas áreas a própria filosofia grega foi traduzida pelos árabes é e a nossa teologia na verdade São Tomás de Aquino é mais árabe do que ele acha eu acho vamos falar um pouquinho das mulheres Gilberto o que você pode nos contar sobre novos estudos novas descobertas já que estamos falando de diversidade né na Antiguidade com relação às mulheres por favor tá certo então vou falar pra vocês de assim dois extremos né a mulher no trabalho que é o campo que vem me interessando não a mulher necessariamente no trabalho mas isso entra porque o meu campo de especialidade que é a cerâmica grega ele tem dois duas colunas digamos assim que estruturam esse edifício da iconografia né que é de um lado a iconografia a iconografia dos vasos gregos essas imagens vistas como expressões artísticas e aí inclusive comparações com mestres do renascimento e coisa do tipo e as associações né com a tradição literária então esses dois são os elementos que estão ali na base da interpretação iconográfica eu comecei a me interessar por aspectos diferentes por exemplo como os artesãos pensam a criação dessas imagens e tudo isso e a própria dinâmica da produção e pensando então na dinâmica dessa produção entendendo um pouco melhor esses ambientes de produção o que eu descobri é que em um contexto pré-capitalista o que existia ali não é uma associação direta obviamente entre trabalho e classe social como a lógica do operário inglês lá do século XIX que é uma coisa colada na outra lá nessas oficinas vamos pensar lá em Atenas no século VI V a.C. tinha muita gente diferente trabalhando então tinha o cidadão o estrangeiro tem o escravo isso tem implicações interessantes para a gente pensar que todo mundo que trabalha no mesmo lugar essas pessoas trabalham no mesmo lugar algumas delas tem representação política plena elas podem frequentar a assembleia por exemplo as assembleias e outras não e nesse campo mais recentemente o que vem sendo percebido é que muito existem poucas referências mas existem as mulheres trabalhando nesse contexto isso é interessante porque alguns nomes algumas assinaturas bem poucas que são interpretadas como assinaturas com nomes femininos ou seja artesãos que produziam e colocavam o próprio nome alguns nomes muito provavelmente são femininos e tem um vaso que mostra três pessoas trabalhando quatro pessoas trabalhando três estão sendo inclusive laureados pela deusa pena e por duas vitórias e tem uma de lado ali que não está sendo laureada por ninguém mas é uma mulher também pintando um vaso isso indica para a gente não necessariamente que elas estivessem trabalhando mas que na representação desse tipo de atividade pelo menos era possível pensar em uma mulher ali na representação feminina pelo menos juntando-se com esses nomes e tudo esses poucos nomes dá para pensar numa parcela pelo menos da participação feminina nesse ambiente isso é interessante porque a maior parte desses artesãos eles não produziram eles não assinaram os lados e os nomes que a gente conhece são nomes dados pelos arqueólogos e especialistas desde o século XVIII e todos eles são nomes masculinos o que nos influencia a pensar num ambiente essencialmente masculino quando é possível que muitos desses que a gente vem nomeando tenham sido mulheres isso me lembra por exemplo algo que eu vinha conversando com uma amiga a Carolina Guedes que é especialista em arte rupestre ela vem me falando por exemplo de algumas descobertas recentes que muitas dessas pinturas e desenhos em cavernas que a gente conhece pode ter sido feita por mulheres e existem alguns elementos de proporção das mãos e coisas assim que indicam isso e aí a gente foi pensando por exemplo como é a representação da arte rupestre geralmente a gente pensa num homem das cavernas fazendo aquilo porque a construção é essa porque essas atividades complexas culturais elas são geralmente deslocadas para o campo do masculino então você está achando muitas guerreiras agora pois é e você sabe que eu tenho uma aluna inclusive que fez um TCC sobre uma síntese bibliográfica sobre o que vem sendo produzido sobre essas mulheres então na produção da cerâmica e para a gente repensar o que permite a gente repensar um pouco esse cenário de produção é mais um elemento para pensar nessa variedade da composição desse ambiente de trabalho e no outro lugar que é o lugar da rainha você falou da Cleópatra né a Cleópatra ela está realmente assim porque porque eu penso muito na Cleópatra porque ela é uma questão que está ligada a um elemento que é fundamental que é cultura histórica que não se resume à universidade e ela está aí na cultura popular está nos debates da população no mundo e a gente muitas vezes fecha os ouvidos e diz ah não isso não tem nada a ver mas é isso a Cleópatra saiu uma notícia recente de um filme né provavelmente vão lançar uma Cleópatra em 2021 22 e a atriz que foi projetada é aquela galgador da Mulher Maravilha né que já era uma filha de de uma de uma divindade grega né porque a Mulher Maravilha ela é filha ela é Diana ela é filha das Amazonas lá e agora ela vai se tornar o que? uma outra rainha e e deusa também porque Cleópatra ela era também a Cleópatra sétima como todos os pitalouros ela era também cultuada como divindade bom a gente tem toda uma constituição do poder no cinema relacionado ao Egito que é o poder branco porque quando as pessoas falam assim ah o Egito na antiguidade é apresentado como branco não é ele é o poder é apresentado como branco é só se vejam a Cleópatra da Elizabeth Taylor e vocês vão ver que as pessoas aqueles que servem aqueles que são da guarda aqueles que estão ao lado dos trabalhadores eles são negros então a negritude no Egito ela é representada mas ela é representada nessa lógica mas agora existe então essa demanda que o poder também seja apresentado como negro e o papel da Cleópatra seja desempenhado por uma mulher negra é claro que tudo isso é muito complicado porque se a gente for pensar estritamente a partir das fontes do que a gente conhece essa Cleópatra sétima ela era uma mulher que nasce no Egito como governante quando os pitolomeus que eram de origem macedônica lá no norte na Grécia branca eles estavam lá já há uns 200 anos então é um ambiente do que? de exposição à miscigenação e tudo isso apesar de eles terem se casado muito entre eles próprios então não dá para dizer o que ela era exatamente existem alguns retratos na moeda em esculturas que indicam que muito provavelmente ela não era uma mulher negra mas o que é mais interessante observar aí é que a gente não está mais na história simplesmente como a verdade anunciada por um especialista a partir da análise fiel de um retrato são demandas que são mais amplas e aí vocês percebam que colocar Cleópatra como uma mulher branca ou uma mulher negra se insere num debate que é muito muito maior que tem a ver com outras demandas que a história também está relacionada é claro tem outras questões aí que eu poderia falar mas acho que essas duas mostram bem como a gente quase diretamente situa essas personagens em lugares específicos a gente nem traz a complexidade tanto no caso da composição dessas oficinas lá na Grécia e no caso dessa personagem que é Cleópatra então eu acho que é interessante que por mais que não dê a gente não pode não posso aqui dizer que ela fosse uma mulher negra mas é trazer esse debate mostrar a complexidade não ser tão natural que ela tenha olhos liláses porque afinal como a gente falou são 300 anos do Egito eu vou mostrar aqui a versão do National Theatre que eles fizeram uma Cleópatra bem interessante deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês se eu for e deixe suas tongues rote que falem contra nós oh whither hast thou let me eat bom bom pensando que antes a Cleópatra no cinema a Teda Bara foi Cleópatra a Vivian Lee a Scarlett O'Hara ela foi Cleópatra a Elizabeth então é uma outra e a gente pode lembrar que nessas demandas dos movimentos civis lá dos Estados Unidos naquele estilo de cinema black exploitation tem a Cleópatra Jones que não é a Cleópatra mas o nome é inspirado naquela mulher empoderada que a Cleópatra que imagina que ela tenha sido então eles levam isso para a mulher negra que é uma agente policial então tem isso eu acho que é interessante a gente pensar mais nessa complexidade da questão do que simplesmente vir para a sociedade com aquela postura do historiador do século XIX que é o historiador como aquele que vai educar a sociedade dizer olha eu trago verdades e aí vamos enfim não vamos repetir os erros do passado para construir o nosso futuro o historiador é outro tipo de agente público a nossa discussão pública é outra eu acho é e para nós que já somos miscigenados de origem talvez seja até mais fácil pensar essas coisas Bruno vamos falar um pouquinho obrigado Gil Gilberto vamos falar Bruno da mulher na idade média também temos algumas mulheres aí poderosas não? Sim com toda certeza tá inclusive enfim vou destacar aqui como no Brasil a gente tem uma intensidade muito forte de produção acadêmica a respeito das questões sobre as mulheres durante toda a idade média o Brasil é realmente uma referência nesse campo nós temos inclusive várias medievalistas que eu não posso deixar de citar essa representatividade de gênero dentro do campo aqui no Brasil nós temos trabalhos como por exemplo da Andréia Cristina Frazão da Silva na UFRJ que trabalha tal como também a Carolina Coelho Fortes com santidade e gênero né pensando as santas mulheres nós temos também aí trabalhos como por exemplo da Luciana de Plagni minha colega aqui perto né da Paraíba da Federal da Paraíba que trabalha com autoras mulheres mulheres que escrevem então quando nós falamos de mulheres na idade média a gente tem que desconstruir um pouco essa ideia prévia que muitas vezes nós temos de que o protagonismo é sempre masculino tá legal de que é sempre o grande agente é um rei ou é a figura do cavaleiro e a mulher tá sempre ali naquele recinto aguardando esse cavaleiro que vai retornar da sua trajetória que muitas vezes é uma construção que retoma na verdade elementos de uma literatura cavaleiresca né aquela literatura de cavalaria que era feita inclusive para homens tá legal cada vez mais a historiografia tem destacado por exemplo o papel das mulheres dentro dos ambientes políticos vou dar um caso né mais para o início da idade média que uma colega minha tem estudado que é a Juliana Prata que dentro da corte merovinja ela estuda as mulheres né que até foram cultuadas como santa dentro do campo político as rainhas quer dizer olha que interessante você tem figuras de rainhas ali enquanto articuladoras políticas e não apenas nesse contexto mas também em outras cortes né na corte portuguesa na corte de castela de leão posteriormente as mulheres estão nesses espaços e há trabalhos evidenciando muito nesse sentido é temos trabalhos também por exemplo que destacam a produção intelectual feminina que não é pouca tá um caso muito interessante é das mulheres de Salerno a gente falou da influência árabe né da influência é do islã no pensamento né na cultura cristã ocidental latina é e eu destaquei né Salerno como um centro de produção e de tradução de manuscritos do árabe para as línguas ocidentais é bem interessante a gente pensar a figura das mulheres de Salerno que eram médicas que liam mas também escreviam e nós temos vários escritos que foram preservados dessas mulheres de Salerno um dele uma delas a mais famosa com certeza que inclusive a tradução está disponível para o português que foi feita por colegas aqui do Nordeste é a trótula de Salerno né a trótula de Ruggiero perdão né que ela vai escrever um tratado sobre as doenças das mulheres e trazendo aí elementos sobre os cuidados com o corpo especificamente feminino elementos de ginecologia e destacando inclusive o reconhecimento do saber oral né que era transmitido entre as próprias mulheres mas também reconhecendo a autoridade dos árabes dentro desse campo tá afora isso nós temos intelectuais como por exemplo Heloísa eu acho que o pessoal da filosofia com certeza já ouviu falar de Heloísa por conta de Abelardo é uma tradição meio problemática né porque a gente só lembra de Heloísa em função de Abelardo né é e aquele romance que eles tiveram as trocas de cartas que eles tiveram e muitas vezes a gente secundariza ou pior subalterniza Heloísa em função de Abelardo como se tudo que ela fosse era apenas a amante dele quando não ela era uma mulher letrada tá certo era uma mulher intelectualizada e que tinha ferramentas ali para pensar que eram bastante complexas né ela tem uma obra por si só e mais do que isso tem um trabalho que está sendo desenvolvido na de mestrado na Federal do Mato Grosso que tem destacado inclusive como a Heloísa ela consegue criar uma carreira eclesiástica para ela que assim ela se torna uma mulher de poder dentro da igreja tal como outras né nós temos Idelgar de Bingen que também é outra né bastante importante que vai ter uma obra bastante diversa e extremamente complexa não é tão fácil ler os textos de Ildegarde então é importante a gente destacar isso tá que nós temos uma intensa produção feminina nesse período tá a gente tende a secundarizar as mulheres a invisibilizar essas mulheres nesse período tá mas ou colocá-las em função do protagonismo masculino ou pelo menos tivemos por muito tempo mas hoje em dia a historiografia sobretudo a brasileira tá legal a brasileira tem se intensificado e se empenhado bastante para isso em trazer cada vez mais relevância e trazer justamente por em evidência o que foi produzido por essas mulheres tá legal que legal eu me lembro que uma das primeiras alquimistas é Maria do Egito alguma coisa assim né no período helenístico ou seja elas já estavam metidas na medicina ali né e bom também tem os personagens do Shakespeare né as mulheres se vestindo de homem saindo aí pelos navios né é muito interessante também na corte do Carlos Magno né parece que o Paulo Cuíno lá mandava cartas para as mulheres para fazer política né só um texto bem interessante ele não tem português mas é um romance chamado Silêncio que é um romance assim que o pessoal dos estudos queer descobriram assim da Idade Média que é muito legal que foi produzido ali na França que nesse romance assim é um garoto que logo que nasce por uma série de razões ele é vestido como menina só que assim ele vai crescendo e ele cria um problema de identidade porque ele se sente um homem mas ele é lido como mulher ele tem que agir como mulher tem que se vestir como mulher ele tem toda uma série de compromissos com mulher mas ele quer ser homem ele se entende como homem então assim dentro do campo dos estudos queer isso gerou uma série de questões bem interessantes na verdade de que época é esse texto? se eu bem me lembro século XII e século XIII eu nunca estudei ele na verdade eu só li trabalhos sobre e li a própria fonte mas é um documento bem legal assim bom temos que fazer então Antiguidade e Idade Média queer já temos outra live aí Gilberto muito obrigado Bruno muito obrigado queria que vocês dessem assim uma conclusão estamos chegando aí no fim uma conclusão dos nossos estudos das nossas pesquisas e uma dica também para o pessoal um livro um filme Gilberto por favor tá bom então assim como palavras finais eu gostaria de dizer que para que esses debates eles se tornem mais do que alguma coisa que a gente ouve aqui ali é preciso que o campo mude para que o campo mude as pessoas os jovens os alunos eles têm que dominar o campo eles têm que vir para cá com a sua própria agenda e trazer essas questões então é uma coisa eu sempre percebi interessante uma resistência dos alunos à história antiga porque eles vêm como uma coisa do outro nada muito ligado a nós a nós brasileiros e aí agora estudando preparando o material para um curso que eu venho organizando sobre a África o que eu percebi é que inclusive intelectuais brasileiros a Lélia Gonzales a Lélia Desnascimento muito reconhecidos do movimento negro eles falavam do Egito Negro por exemplo estavam nesse debate nós temos uma live aqui sobre Lélia então é importantíssimo que a gente se aproprie do campo para mudar o campo porque só recolher algumas migalhas eu acho que é muito pouco então a gente tem que realmente transformar o campo então as minhas palavras sinais são eu conclamo as pessoas para cá para o campo para fazer a ciência da antiguidade mesmo e trazer a sua agenda e como uma publicação tem um na verdade é um texto que foi traduzido porque tem um problema na história antiga quase tudo está em outra língua que não é português mas sobre tem um texto que é um resumo em um artigo da obra do Martin Bernal que é a Black Athena que se chama A Imagem da Grécia Antiga como uma ferramenta para o colonialismo e para a hegemonia europeia na verdade foi o próprio Martin Bernal que escreveu e isso foi traduzido por um caderno da Unicamp que vocês encontram um PDF na internet se vocês digitarem isso Martin Bernal e esse título acho que ele coloca um pouco dessas novidades porque só para a gente lembrar o Martin Bernal não é um antiquista ele vem dos estudos da China então vocês veem é alguém de fora que se informa muito profundamente e que coloca uma questão que muda o campo então é isso a gente ele não é arqueólogo também alguma coisa assim não então ele não é do campo da história antiga na verdade ele tinha um estudo sobre China e ele vem enfim ele vem ele se informou bastante estudou muito e ele vem para cá e coloca essas questões então ele não é alguém que veio não é aspas puro sangue ele é alguém que vem de fora e é importantíssimo isso a mesma coisa que a gente pensar o Sheikantadhiop ele é um físico formação em física e depois ele vai se informar vai fazer uma tese sobre o Egito Negro muito problemática mas é isso e o debate que foi desenvolvido nos estudos africanos mas não na egitologia ou seja a gente precisa de egitólogos negros ou com essa agenda lá para desenvolver para fazer o campo mudar acho que é isso legal e parece que tudo faz muito sentido depois que alguém disse a Lígia parabéns pelo debate foi ótimo a minha mãe aqui muito obrigada por vocês estarem compartilhando esses conhecimentos muito obrigado várias mulheres importantes Bruno por favor certo então eu faço as palavras do Gilberto também minhas eu endosso eu acho que é importante que a gente assuma a área abrace a área e a gente também realmente se dedique a pensar essas questões e rever todos os pressupostos que nós tínhamos que nós estamos herdados cada vez mais a gente critique o que a academia veio a se tornar a gente esteja num processo constante de revisão e de reformulação dos nossos paradigmas e também da nossa relação com a comunidade externa à universidade né que um dos grandes motivos da gente é bom e acho que o Bruno caiu mesmo não tem jeito então vou aproveitar esse momento para dizer agradecer muito Gilberto Bruno dizer que quem quiser apoiar aqui pode apoiar o canal né dizer que tem a gente sempre deixa alguns links aqui quem quiser comprar na Amazon temos já uns 160 vídeos aí no canal e também tem muita coisa como eu falei a Lely e tal né e vamos ver se o Bruno volta aí pode ser que ele volte aí né mas agradecer muito o público aqui pessoal bem participativo hoje nós fizemos uma live um pouquinho maior né o Thiago agradecendo aqui queria mandar um abraço para a Lígia que eu conheço a Lígia a gente frequentou os corredores do Museu de Arqueologia há um tempo lá faz tempo que eu não a vejo um abraço Lígia legal que bom bom então acho que o Bruno não vai conseguir voltar mas Gilberto agradeço muito viu e agradecemos o Bruno também e então tá até quinta que vem e a gente volta aí para debater mais Idade Média dia 18 tá nós vamos ter nós vamos falar dia 18 sobre as ordens já no na segunda Idade Média lá né na com surgimento das cidades e tal acho que o Bruno tá me mandando uma mensagem aqui vamos ver o que ele tá dizendo é ao vivo tudo ao vivo gente é eu acho que ele caiu mesmo geral não então tá pessoal muito obrigado viu e a gente se vê então quinta que vem obrigado Gilberto um abraço até mais tchau E aí